Oi, eu sou o Gustavo Cardinho e hoje trago curiosidades do V no BTS pra você. Mas antes, se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreve aí pra fortalecer e bora pro vídeo. Kim Taehyung, mais conhecido como V, foi o último membro a ser revelado no BTS. Pois é, ele entrou na Big Hit em 2011, mas só foi revelado ao público mesmo em 2013. Sua comida favorita é um prato coreano feito com macarrão frito, legumes e carne. Já o seu apelido é esse, porque a letra V pra ele representa a palavra vitória. V gosta muito de animes e os seus preferidos são One Piece, Summer Wars e Piano no Mori. Ele que já interrompeu uma entrevista pra dizer que o Jungkook tinha algo pra falar. Danadinho ele, né? E de acordo com o Rap Monster, o V é 10% gênio e 90% idiota. V se interessou em escrever músicas depois de ver os rappers do grupo compondo. Mas sempre acha que a melodia e letra não combinam, então desiste. Ele que também tinha outras opções de apelidos, como Lex e Six. E que tal a brincadeira do famoso beijo com J-Rope? Mas claro que tudo não passou de uma brincadeira. Não, 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 não. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou já deixa seu like aí, manda pra tua galera que também gosta de BTS, e claro, não deixe de se inscrever e ativar o sininho aí pra não perder nada. Ah, se você quiser saber mais curiosidades do BTS ou dos outros integrantes, dá uma olhada no card depois que tem muito mais pra você, demorou? Valeu mesmo, tamo junto e até a próxima! Tchau!